Galera, o farm do mundo acabou, 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 foram vários e vários dias farmando itens, né? Mais de 20 dias, acho que foi um total de 30 dias, eu acho que praticamente um mês farmando item aí pra ele, né? Fazendo o Berkas, indo no Void, farmando aí torre da extinção, né? Vários e vários dias aí fazendo desafio épico, essas coisas todas pra tá finalizando o farm dele aí ontem, né? A gente finalizou ontem, né? Só que ontem como tinha muito vídeo pra tá gravando aqui, principalmente do Uno, né? Eu não trouxe o vídeo ontem, então tô trazendo hoje, mas a gente finalizou o farm foi ontem e foi até em live, né? Que foi a live de ontem, a gente tinha finalizado o farm dele, né? Aqui como vocês podem ver, já tem as peças do Void, né? Tem aqui as três peças, mais as armas, né? Tem 10 armas aqui guardar, então arma pra ele é o que tem, né? Então já tem as três peças, nós cumprimos a meta de farmar 60 pergaminhos únicos, onde é mais ou menos uns 15 pergaminhos únicos que você gasta por peça do Void, então a ideia é gastar 15 na calça, 15 no elmo, 15 na cota, né? E 15 na espada, geralmente tem algumas peças que gastam 20, né? Ou até mais, só que tem peça também que você gasta menos que 15, tá? Então é mais ou menos uma média, né? Quando eu fiz as minhas armas tudo, do Void, com 5 propriedades boas, a média foi mais ou menos 15 pergaminhos únicos. Das 21, duas armas que eu fiz, a média foi de 15 pergaminhos, então mais ou menos eu farmei aí a média, né? De pergaminho único pra tá arrumando aí as peças dele tudo com assim propriedades boas, né? Pergaminho aleatório a gente tem muito, né? Que a gente vem guardando já faz tempo, né? Ele caiu praticamente a metade, porque antes de chegar os equipamentos do Void, a gente tinha 800 e tantos pergaminhos, quase 900, né? Já estamos no 430, então já gastou muito pergaminho e a gente não recebeu nem a metade do equipamento do Void, então esses pergaminhos provavelmente devem acabar antes mesmo de eu pegar todas as peças do Void, se dizer, no máximo. Então tá gastando muito pergaminho aleatório, né? Tem alguns pergaminhos aqui de atributos únicos, né? Que eu tenho. Aqui os núcleos, né? Pra fazer as 100 peças do Berkas, que era a meta, né? Fazer 100 peças do Berkas. A gente vai concentrar, pegar as peças aí que colocam cartas do Berkas inicialmente, né? Pegar a luva, a bota e a calça, né? E por último os acessórios, né? Porque os acessórios, eles não colocam cartas aí, qualquer coisa, não pegar 3 ou 4 atributos bons, a gente pega épico mesmo, né? Porque aí já fica pelo menos com 3 propriedades. Agora as peças aqui, a prioridade é maior, já que a peça lendária a gente consegue colocar 3 cartas, né? Então a gente vai focar muito em pegar primeiro as 3 propriedades boas nessas 3 peças, né? No mínimo, pra depois a gente ir pros acessórios, né? Então a ideia é gastar essas 100 peças inicialmente nessas 3 peças, né? Na luva, na bota e na capa, né? Uma vez que a gente tem pegado pelo menos 3 propriedades boas nesses 3 equipamentos, aí a gente vai pra diadema, pras facas, né? Os demais acessórios, né? Os demais peças do set é tudo void, né? Aí a gente vai usar só pegaminho aleatório e pegaminho único neles, né? Tem aqui o Asteroth, né? Que vai ser o pet dele. Moeda da época a gente tem muita, né? Tem 15 mil moeda da época. As escamas pra fazer o baú do Berkas, né? Que esse baú aqui deu até 6 baús. Que esse baú aqui, pra gente pegar as peças lá de Hades, né? A fragmento da Fênix eu não farmei 100, porque a gente vai pegar GP fazendo o desafio épico aqui na Toa das Ilusões, né? Porque pra gente fazer uma peça do Berkas, né? Gasta um cacá, né? E toda vez que a gente faz uma Toa das Ilusões, né? A gente ganha uma peça da Fênix, né? E como vem o baú, a gente pode pegar de qualquer peça. Então, no caso da Fênix, eu não precisei pegar muito fragmento da Fênix. Já que toda vez que a gente for fazer desafio épico, né? Praticamente a gente vai fazer um total de 100 desafio épico. A gente vai precisar de 100 cacá. Na verdade vai ser menos, porque você pega um pouco de GP no farm do personagem, né? Então vai ser uma coisa aí de 80 cacá, 88 cacá, que a gente vai ter que ir na Torre das Ilusões. A gente tem muito ticket de evento, né? Ticket de desafio épico, quer dizer, tem 900, então dá pra fazer mais de 100, né? 100 no caso daria 300, né? Então dá pra fazer mais de 100 tranquilamente. Tem aqui os pergaminhos únicos, né? Tem os pergaminhos únicos de abertura, que eu farmei nesses baúzinhos do Archeon. Então, esses baúzinhos aqui, de vez em quando, vem a 1, né? Geralmente aí quando eu abro a cada 2 semanas, vem um desses, né? Eu venho guardando esses pergaminhos de abertura aí desde o lançamento da Calha. Eu fiz a mesma coisa com a Calha, né? Desde o lançamento da Ai, né? Eu fiquei juntando pergaminhos de abertura. E quando chegou a Calha, eu usei nela. Aí acabou o lançamento da Calha, aí eu comecei a juntar pergaminhos de novo. Aí deu pra juntar um total de 12. Então como eles vão dar 20, vai dar um total de 32 pergaminhos, né? Então vamos ver se a gente consegue pegar pelo menos um pet, né? No lançamento dele, né? Se der sorte, pegar pelo menos um pet com esses 32 pergaminhos, vai ser bom demais, né? Aqui as poçãozinhas. Essas poçãozinhas são muito boas pra gente usar de início, né? Porque o personagem, quando ele vem de início, essas poçãozinhas, elas enchem o MP todinho do personagem. Então até chegar ali mais ou menos no level 60, a gente meio que pode ficar utilizando essas potes sem parar. Porque essas potes praticamente só tem utilidade nisso, né? De farmar char novo, né? Porque depois que você pega mais ou menos o level 60, nem uma barra direito enche mais, tá? Essas potes aqui a gente vai estar usando no início, né? Com ele pra estar utilizando skill direto. Aqui tem as runas. Tem 3k, 165 de runas. Eu gastei um pouco com o zero, porque hoje eu terminei de pegar 500k com todos os meus personagens. Amanhã a gente vai estar fazendo vídeo. Eu mostrando a conta. 500k e full GP, né? Sem gastar um real no jogo. Peguei aqui o último personagem da conta, que não tinha 500k. Agora ele já tem. Amanhã também já sai vídeo sobre... Mostrando a minha conta, né? Como é que ela tá hoje, né? Com todos os personagens, assim, os 500k. Tem outros itens aqui que faltam, né? Tem as pedras mais 17 pra colocar na aluvina e na arma dele. Mas tem outros itens aqui também. Tipo, por exemplo, tem as mochilas aqui. Pra estar colocando nele, né? Tem aqui os fragmentos de visual chaser, né? Pra fazer o visual dele. Tem aqui os cupons do circo, né? Pra gente fazer o set do circo dele. Pra... Pra ele ir mais rápido, né? Então, galera, praticamente tem tudo aqui pronto pro uno. Provavelmente ele deve virar o char mais forte da conta. Porque tem todos os recursos guardados pra ele. No caso da Caia, eu nem tinha pegaminho único pra ela. Se eu não me engano, quando ela chegou, eu só tinha 27 pegaminhos únicos. E hoje ela é a personagem mais forte da conta, né? Então, o uno, provavelmente a ideia é a gente pegar pelo menos 600k no primeiro dia com ele. Outra coisa é que ele vai tá ganhando as melhores cartas. Vai ter aqui a carta do Gaiano, né? Pra tá equipando aí na luva e na arma. Vai sobrar, né? Porque é 3 na luva e 4 na arma. Tem aqui as cartas do Cromo, que eu farmei pra ele. Quer ver? Carta do Cromo aqui. Tem carta do Cromo, tem aqui 10 dela. Tem aqui mais 2 do Guardião. Tem aqui carta da Decane, tem 3. Tem praticamente as melhores cartas pra equipar nele de ataque especial. E tem as melhores cartas também de ataque. As melhores cartas aqui tem aqui do Asteroth mesmo, tem 5. E tem mais aqui, ó, do Guardião. Então, ele vai pegar as melhores cartas. Então, ele tem tudo pra ser o melhor personagem na conta. Outra coisa são os brincos, né? Os brincos deles aqui já vai dar pra pegar direto no Épico, né? Já vai mandar ele direto pro Épico. Não precisa nem correr atrás dos brincos dele, né? Que tem aqui já é suficiente pra fazer tanto o brinco Épico quanto o Pissom Épico, tá? Esses dois aqui são da Calha, porque hoje eu fiz o combo do Guardião com a Calha. Eu tava farmando lá pra ver se viesse um brinco da hora. E acabou que veio foi o Pissom do Guardião. Então, a Calha lá, ela conseguiu fazer o combo dos dois brincos. Tá equipe aí nela aqui. Eu não arrumei eles todos ainda, porque falta pegar o meu único, né? Só tá aqui com acerto dando crítico. Um e o outro só tem acerto dando crítico. Mais duas propriedades ainda pra pegar. Então, a única coisa que vai ficar faltando pra ele mesmo vai ser só o título. O título ele vai ter que pegar, porque o título que eu vou pegar pra ele vai ser do Archeon, né? O Archeon vai dar pra pegar pra ele, só que o título do Archeon não dá muito ataque total, né? É o título aí bem de início mesmo, né? Então, a única coisa que vai ficar faltando assim mais pra ele vai ser o título do Archeon. O restante, ele já vai tá ganhando assim de graça, né? O VIP gratuito dele, a ideia é comprar visual de acerto crítico, assim como eu fiz na Calha. Tinha que comprar essas luvinhas que dá acerto crítico nele, né? E hoje eles publicaram as imagens que a gente viu lá na live dos GMs, né? Só que eles deram algumas informações a mais, né? Sobre o Wuna. O Wuna é um personagem que utiliza a tecla Z para efetuar ataques normais e a tecla X para efetuar ataques de energia, né? Sangrenta. Acho que creio que deve ser tipo o Ronan, né? O Ronan, ele tem esse negócio. Quando você aperta a tecla X, né? Ele dá outro ataque lá. Jogadores podem obter a barra de sangue sanguinha através do ataque de combo para atingir o máximo de barra de energia. Sangrenta 1 irá entrar em frenesi. Também que ele deve entrar no modo sangrento. Jogadores podem abrir ferimentos ao utilizar ataques especiais nos monstros, fazendo com que ele sangue atingir certos níveis de sangramento e fará que o jogador receba diversos efeitos. O 1 depende fortemente da utilização de efeitos de sangramento e da barra de energia sangrenta. No caso, creio que deve ser bem parecido com aquela barra da calha, né? Você vai atacando ali com ele, vai aumentando a barra. Aqui, como você pode ver, quando ela está no modo superaquecimento, né? Ela tem um aumento de 30% do ataque. Dá uma diferença muito grande. Então, creio que o Uno deve ter uma barra parecida, né? Como esse daqui da calha. Então, isso aí, pessoal. Esse é todo um farm para o Uno. Agora, a gente espera dia 14 para a gente estar jogando com ele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei para vocês, se curtiu o conteúdo, não deixe de deixar aquele like para você estar ajudando o canal. E não esquece também do botão de hype, que é um novo recurso aqui do YouTube, tá? No qual dá um engajamento bem legal aqui para o vídeo, beleza? E para você receber mais conteúdos como esse, é só se inscrever e para ser notificado toda vez que tem um vídeo como esse daqui, é só ativar o sininho logo lá, beleza? Então é isso aí. Próximo aí. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.